Olá minhas divas! Bom, hoje eu vim trazer mais uma resenha pra vocês de um produto muito pedido, tá? Que é o kit do Volumão da Lula. Então, minhas divas, eu adquiri, né? Eu comprei, não ganhei os três produtos, que é o shampoo, condicionador e o spray. O que eu senti falta dessa linha? Eu senti falta de uma máscara de tratamento. Por quê? Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu gosto de tratar do meu fio. Então, se eu lavo meu cabelo três vezes na semana, eu gosto de usar alguma máscara de hidratação poderosa, geralmente é daquele kit que eu estou usando no dia, pra dar uma reavivada, um brilho, deixar o cabelo mais saudável, tá bom? Então, esse kit só tem shampoo, condicionador e o spray finalizador. Eu vou começar falando do shampoo, que é isso aqui. Ele é de 230ml. Eu usei durante um mês no meu cronograma capilar, tá? Ele tá aqui. Então, tem bastante produto. O que eu senti? Eu senti o meu cabelo mais soltinho, realmente ele tava um pouquinho mais leve, porém eu não senti o meu cabelo tratado, bonito. Tem alguns shampoos, né, que nós usamos, que eu uso, no caso, né? Que ele é mais hidratante. Até também tem alguns shampoos que é mais hidratante da Lola. Esse eu não senti tão hidratante assim. Pode ser porque ele seja pra dar mais volume, então deixar o cabelo mais importado, tá? Mas não foi um shampoo que eu, ó, me apaixonei. Não foi. Eu usei bastante esse shampoo, deixou meu cabelo bem legal, assim, legal que eu posso dizer soltinho, não embolou as pontas do meu cabelo, tá? Ele não é um shampoo que embola o fio. Isso é muito interessante, isso é muito legal, porque tem alguns shampoos que embolam bastante o nosso cabelo e dificultam a nossa vida na hora de desembarassar, tá? Essa linha, tá? Esse kit serve pra quem faz a técnica no low pull. Ele é sem sulfato, sem glúten, sem corante, sem silicone, sal, parabéns, óleo mineral e derivados de animais. Então ele serve pra quem quer dar um volume a mais no cabelo. Eu não senti nenhuma diferença usando esse kit, tá, divas? Então, assim, é... Você tem que pensar e avaliar se você quer ou me realmente quer, se vale a pena ou não. Eu não compraria esse kit novamente. Compraria até o spray novamente, mas o shampoo e o condicionador não, porque eu não achei que foi aquele resultado perfeito. Então, assim, divas, eu não tô aqui na frente das câmeras pra mentir pra vocês, pra iludir vocês. Então, quando o produto é bom, eu chego aqui e falo, gente, ó, muito bom, amei, nota 10. Quando o produto é mais ou menos, mais ou menos, eu chego e falo também. Então, quando o produto é ruim, eu falo também. Então, ele é um produto mais ou menos, mais ou menos, entendeu? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Tô dizendo, no meu cabelo, eu não senti nenhuma diferença. Então, assim, é como se... Eu poderia estar tratando, lavando meus fios com outro shampoo normal e somente adicionar o spray e pronto, tá? Com o resultado legal, tá? E o condicionador? Gente, o condicionador, ó, ele é bem legal, ele faz uma espuminha, ele é bem hidratante, mas também não senti que o meu fio ficou tratado. Não senti isso, tá? Tá dizendo aqui que dá volume ao cabelo fino e sem vida. Ajuda para desembaraçar. Deixa eu ver aqui mais. Para ver o resultado do produtão, do volumão, né? Use o spray. Então, assim, esse kit de condicionador, ele rende bastante. Esse condicionador, ele rende muito. Ele também é de 230ml. Ele também elimina sulfato, glúteo e corante sintéticos, sal para bens, óleo mineral, parafina líquida, derivada de animais. Serve para quem faz o no e low pool, né? Se você também faz só o no, também serve. O que mais que eu posso dizer? Eu não me lembro agora o quanto eu paguei no shampoo e no condicionador, gente. Já tem um tempinho que eu comprei ele, já tem um tempinho que eu venho testando. Eu não me recordo. Eu acho que foi em torno de uns 20, 22 reais o shampoo e condicionador e o spray eu acho que foi um pouquinho mais carinho. Mas eu vou dar uma pesquisada e vou botar aqui embaixo para vocês, tá bom? Agora eu vou falar do spray. O spray é muito interessante. A única coisa que eu não gostei foi essa válvula aqui, gente. Ela sai um jatozinho fininho. Sai pouco produto. Então, assim, é para você dividir o cabelo e aplicar na raiz. Como que você vai usar ele? Com o produto seco, com o cabelo seco ou cabelo úmido, você vai adicionar esse produto na sua raiz e vai massagear. Uma coisa super interessante é que no ato que você está massageando o seu cabelo... Estou falando muito rápido, né? Vou falar mais causadamente. Uma coisa muito interessante é que no ato que você está massageando o seu cabelo, ele vai criando uma espuma. Nisso, ele vai te dando o volume que você deseja, tá? Então, ele é como se fosse um mousse. Parecido mousse. Então, esse produto aqui vale a pena ter. Assim, se você quiser experimentar. Agora, o shampoo e condicionador, eu não indico, não. Você pode usar o shampoo e condicionador que você tem em casa e comprar o spray. O spray, sim, é legal. Eu gostei. Deixou o meu cabelo com volume. Eu uso ele somente nos dias de day after no meu cabelo para dar aquele balanço, reavivar o fio. A única coisa mesmo é essa válvulazinha aqui, que ela é muito ruimzinha, gente. E o produto, ele é bem oleosinho. Então, na hora que você vai apertar, sua mão fica escorregando, é uma lambança aqui só. Então, é isso. O spray também serve para a técnica, para quem segue a técnica do Noilopoo. E para quem não serve essa técnica, também pode usar, tá? O produto Kit. Gente, eu estou falando a experiência do meu cabelo, tá? Vou repetir mais uma vez. Essa foi a experiência no meu cabelo que eu senti. Eu não senti meu cabelo tratado e bonito, só com o trigo. Meu cabelo ficou bonito e tratado, sim. Eu tive que acrescentar uma máscara de hidratação poderosíssimo para casar bem com esse kit aqui, entendeu? Então, eu acho que a marca poderia desenvolver um creme de hidratação de 3, 2 minutos, sei lá, para acrescentar nessa linha aqui do volumão. Ou, deve ser porque também a marca já tem diversos produtos de hidratação bons, né? Que, assim, eu sou suspeita a falar dos produtos da Lola, porque eu gosto muito, muito mesmo. Por isso que eu sempre compro para estar aqui resenhando para vocês, tá? Então, é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, ó, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal para você sempre receber as novidades. E se você reparar, gente, tem um sinozinho aqui em cima. Clica nesse sino aqui que você vai receber a notificação dos vídeos assim que eu postar aqui no YouTube. Tá bom, meus amores? Então, é isso, minhas divas. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!